No capítulo 2, vemos que Abacuque deseja receber resposta às suas inquietações, mas o que ele deve fazer é esperar com fé. O capítulo também apresenta o juízo sobre os caldeus por serem cobiçosos, insaciáveis, cruéis, beberrões e idólatras. O verso 3 é muito significativo. Muito significativo para os crentes do advento e proveu encorajamento e conforto para os primeiros adventistas, conhecidos como mileritas. Após o desapontamento, eles se apoiaram nas palavras do profeta e saíram a proclamar a vinda de Jesus. Certamente virá, não tardará. Mas o verso mais famoso do profeta Abacuque aqui é o 4. Especificamente a frase final, especificamente a última frase. Mas o justo viverá pela sua fé. Historicamente, o significado é este. Enquanto que os poderosos, orgulhosos e autossuficientes babilônios seriam destruídos porque confiaram em sua própria força, em seu próprio poder, as pessoas de Judá sobreviveriam porque confiaram totalmente em Deus. Isso mostra que aqueles que confiam no Senhor podem desfrutar da segurança e do cuidado e, finalmente, da salvação que Deus oferece. Observando o poderio da Babilônia ou das demais nações poderosas da época, ninguém diria que elas seriam destruídas. Mas Deus está no comando da história. E se Ele diz, então vai acontecer. Por isso, a instrução é O Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dEle toda a terra. Versículo 20 Ou seja, Deus conduz a história das nações da melhor maneira. Por isso, quem somos nós para questionarmos seus caminhos? Abacuque havia questionado Deus. E nós, muitas vezes, fazemos isso. Mas precisamos confiar. E, em vez de ficar emitindo opiniões baratas, sem sentido, precisamos ficar em silêncio, apenas refletindo na sabedoria divina. Quando confiamos em Deus e em Sua sabedoria, nossa primeira reação é manter silêncio em sinal de plena concordância com a maneira que Ele conduz a história e a nossa vida. No dia de hoje, desfrute do cuidado, das bênçãos do Pai Celestial. Atenção do Pai Celestial. Atenção do Pai Celestial. Atenção do Pai Celestial. Obrigado.